O que é a Escolha Superior de Propaganda e Marketing na cidade de São Paulo? São pessoas da Europa que têm uma contribuição, uma reflexão sobre uma possibilidade de um novo modelo brasileiro e para isso é preciso construir junto, com muitas mãos, com essa diversidade de cultura que nós temos e levar para Paraty, no mês de março de 2013, o aprofundamento dessa reflexão sobre o grande desafio que é construir um Brasil inclusivo, de participação, solidário, onde todos têm o direito à felicidade. Paraty é o posto mais bonito do Brasil, então tem o direito de ser mais feliz. Obrigado. 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 Obrigado.